Agora vamos falar do mercado. O trimestre não foi bom, mas o mês de março reagiu. Confira! Apesar do agravamento da pandemia e do desabastecimento de peças que paralisaram algumas fábricas em março, as vendas de automóveis e comerciais leves tiveram leve reação no mês de março. Segundo os dados apurados, foram 177,2 mil emplacamentos, uma alta de 12% sobre as 158,2 mil unidades licenciadas em fevereiro. O resultado também superou em 13,7% o do mesmo mês de 2020, quando foram comercializados apenas 155,8 mil veículos leves. O melhor resultado obtido em março deste ano, no entanto, não chegou a reverter o quadro de retração verificado este ano. No acumulado do primeiro trimestre, foram emplacadas 497,9 mil unidades, uma queda de 6,5% no comparativo com os primeiros três meses do ano passado, quando as vendas atingiram 532,5 mil carros e comerciais leves. A Fiat se manteve firme na liderança no último mês, com 38 mil e 39 veículos emplacados e participação de 21,5%. Com a paralisação das atividades no Rio Grande do Sul, a General Motors perdeu a primeira posição do Onix para a HB20 da Hyundai, como o hatch mais comercializado. Em volume no acumulado do ano, a GM perdeu também o posto para a Fiat, que teve a picape-estrada ultrapassando o Chevrolet Onix e assumindo o topo do ranking por modelo no país. Foram comercializadas, respectivamente, 28.869 estrada e 28.758 Onix no primeiro trimestre. Na sequência, vem o Hyundai HB20 com 23.666, o Jeep Renegade 19.111 e o Onix Plus com 19.090. No ranking por marca, a Fiat é a líder e a Volkswagen é a vice-líder em março e também no acumulado dos três primeiros meses, com participação de 18,6%. A GM, que encerrou 2020 na liderança, aparece em terceiro lugar nos dois casos. A marca emplacou 23.241 veículos em março, fatia de 13,1% e 74.816, 15% no ano. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti